Nesse vídeo eu vou te falar como ganhar 100 seguidores no Instagram em poucos minutos. Fala mais da tecnologia também com você, eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal G Tecnologia e hoje eu vou falar aí pra você como conseguir ganhar muitos seguidores no Instagram. E hoje em dia se você tem um produto que você quer que as pessoas comprem, que as pessoas conheçam, você precisa estar no Instagram. Se você não está no Instagram, você está perdendo tempo e dinheiro. Se você for olhar as pesquisas que estão acontecendo, o Instagram perde por pouco do Facebook como a rede social que as pessoas ficam mais tempo interagindo nela aí diariamente. E a tendência é que o Instagram vire a rede social que é mais visualizada aí pelas pessoas. Então você tem que estar no Instagram para o seu produto ser mais conhecido e para você conseguir mais vendas aí, conseguir divulgar mais o seu trabalho, seja ele como produto, como também para você divulgar a sua própria imagem se você trabalha, por exemplo, como modelo ou algo do tipo. Mas se você está vendo esse vídeo é porque você sabe que o Instagram é a ferramenta necessária para você divulgar o seu produto. E nesse vídeo eu vou te ensinar de um jeito rápido e fácil como conseguir ter 100 seguidores aí em 10 minutos aí no seu Instagram. E ir aumentando isso gradativamente aí durante o dia e durante o tempo para você conseguir chegar ao nível que você precisa de quanto mais seguidores melhor no seu canal. E são seguidores reais, nada de seguidores boot ou seguidores hack aí, aqueles robôs que ficam só interagindo aí no seu Instagram e simplesmente te dão números e mais nada. Não, esse método é para te dar seguidores reais que você vai poder negociar com eles e conseguir vender o seu produto para os seguidores que gostam do seu trabalho. E como você vai fazer isso? É um jeito bem simples, rápido, você não tem que gastar nada. A única coisa que você vai gastar é tempo e trabalho para você poder fazer esse método. E se você quiser ganhar muito mais do que 100 seguidores aí no seu Instagram por dia eu vou estar te ensinando um outro método que é um método bônus que é um presente que eu vou te dar. Então fique até o final desse vídeo que eu vou te falar qual vai ser o presente. A primeira coisa que você tem que saber na hora que você for começar a aplicar esse método é você ter que conhecer a si mesmo, conhecer o seu produto. O que é que você vende? O que é que você quer que as pessoas conheçam? No meu caso, eu quero que as pessoas conheçam mais sobre tecnologia porque eu gosto muito de tecnologia e eu quero compartilhar o meu conhecimento que eu tenho para essas pessoas. Então, você sabendo que você tem que compartilhar tecnologia e o seu conteúdo é tecnologia então a segunda coisa que você tem que fazer é pesquisar outros perfis relacionados a esse mesmo assunto que você quer compartilhar, que você quer que as pessoas conheçam. Por exemplo, no meu canal onde é tecnologia, eu procuro outros perfis que falam de tecnologia também eu tenho que ir nesses perfis e lá eu vou nos posts, nas últimas publicações que eles fizeram e vou clicar na imagem e lá vai ter a opção de curtidas. Vai ter lá 100 mil pessoas curtiram essa publicação. Então o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai curtir essa foto, você vai comentar nesse Instagram você segue essa pessoa que também está fazendo esse trabalho que você e comenta lá embaixo alguma coisa e assim você vai começar a interagir com os fãs desse perfil e com as pessoas que gostam desse conteúdo. Depois disso, você vai clicar lá onde está 100 mil pessoas curtindo essa foto clica lá e você vai começar a seguir essas pessoas. Assim, você vai estar seguindo as pessoas que gostam do conteúdo que você vai publicar no seu perfil. Então fazendo isso, essas pessoas vão começar a receber essa solicitação de amizade e também vai começar a ver você comentando e curtindo as mesmas coisas que eles gostam. Então isso vai fazer com que eles vão para o seu perfil e lá se eles verem algo que te agrada e isso é muito bom você fazer publicações boas sobre o produto que você quer e assim as pessoas vão começar a te seguir de volta. E isso vai ser meio que automático. Então quanto mais pessoas você seguir, mais pessoas tendem a te seguir de volta. Então assim você vai conseguir um público real, um público de pessoas que realmente gostam do seu trabalho. Mas saiba que o Instagram tem um método aí que ele descobre quem está seguindo muitas pessoas pouco tempo, quem está deixando de seguir várias pessoas em pouco tempo e eles bloqueiam essa pessoa durante um dia. Então vá com calma, siga aí mais ou menos as 100 pessoas a cada 30 minutos e pare. E depois de 30 minutos você volte e faça novamente esse processo. E caso você seja bloqueado aí pelo Instagram, não se preocupe. É só você esperar um dia que eles te desbloqueiam e você vai poder fazer isso novamente. Mas faça com mais segurança, com menos quantidade de pessoas te seguindo por tempo. E isso vai fazer com que você comece a ganhar vários e vários seguidores. Para você ter uma ideia, com uma semana eu consegui mil seguidores de volta no meu Instagram fazendo esse método. E agora que chega a hora do bônus, do presente que eu tenho que te dar nesse vídeo. E se você gostou dessa dica que eu dei, deixe sua curtida aí para fortalecer o canal, tá bom? Então vamos para o presente, a dica bônus. Olha só, para você continuar fazendo isso, para você continuar ganhando mais seguidores, você vai ter que estar o máximo tempo possível no Instagram. Você vai ter que estar curtindo várias fotos, comentando aí nos posts aí das pessoas relacionadas ao seu assunto. Você vai ter que estar interagindo o tempo todo aí no Instagram, fazendo publicações. E isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque você não consegue ficar o tempo todo fazendo isso. E tem uma empresa que o nome dela é a Bumi. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir e ver essa empresa. Que ela faz isso tudo para você automaticamente. Então você cadastra lá nesse site que eles vão começar a fazer isso tudo que eu te falei automaticamente. Então você vai começar a ganhar seguidor sem você precisar ficar o tempo todo no Instagram. A única coisa que você vai precisar fazer é continuar fazendo as suas publicações do seu conteúdo normalmente. E deixar que a Bumi faça o seu Instagram aumentar o número de seguidores. Para você ter uma ideia, em 5 dias aí com a Bumi, eu consegui aumentar 700 seguidores no meu Instagram. E com uma semana que eu estou, eu já aumentei mais de mil seguidores, como você pode ver aí no painel de controle deles. E você saiba que esse tipo de serviço da empresa Bumi é um serviço pago. Você vai ter que pagar para utilizar. Mas como eu sou bom aqui para vocês que me seguem aqui no canal, eu fiz uma parceria com a Bumi aí que eu consegui 5 dias gratuitos para você poder utilizar essa ferramenta e ver se você vai gostar. Então você não vai precisar colocar número de cartão de crédito, você vai precisar colocar nenhum dado pessoal. A única coisa que você vai precisar é entrar nesse link que eu deixei aqui na descrição. E lá você vai colocar o seu nome e seu e-mail e você já vai poder ganhar seguidores no Instagram agora. Então clica no link aqui, vai lá para o site deles, faça seu cadastro rapidinho e faça a experiência aí durante 5 dias. E se você gostar, contrate. Ou se você não gostar, você não precisa nem cancelar eles. Eles não vão ter nenhum dado seu, então eles vão cobrar nada. Então se você não gostar, você simplesmente para. Então é uma ferramenta muito boa que está me ajudando muito a fazer o meu Instagram crescer. E você pode utilizar isso pelo tempo que você precisar. E tem um presente bônus aqui para você. Além da dica bônus e do presente, tem outro presente bônus que eu vou dar aqui para vocês. Que é o seguinte, se vocês conversarem com o pessoal da Bumi, mandar uma mensagem para eles. E pedirem para você ter mais tempo para testar, porque se você não está vendo os resultados direito ainda, você consegue ganhar mais 5 dias de teste gratuito. Então vão ser 10 dias. E se você conseguir ganhar pelo menos uns 100, 150 seguidores por dia, vão ser mais de mil seguidores que você vai ter de graça utilizando a empresa Bumi. Então aproveita e compartilhe para o seu amigo que quer fazer o Instagram dele crescer para ele utilizar essa ferramenta da Bumi gratuita por 10 dias e conseguir mais e mais seguidores. Então o link está aqui na descrição. Esse vídeo aí é uma parceria que eu fiz com a Bumi. Então você clica aí na descrição e assim você vai ajudar o nosso canal de tecnologia a crescer também. Quanto mais pessoas clicarem e utilizarem essa promoção, melhor aí para o canal de tecnologia. E se você quer que eu explique melhor como utilizar de todas as ferramentas necessárias que a Bumi tem aí para fazer o seu Instagram bombar, então comenta aqui embaixo que você quer saber mais sobre a Bumi. Eu vou fazer um vídeo aí focado especialmente aí em como melhorar o seu site da Bumi para fazer o seu Instagram crescer e crescer mais e mais aí todos os dias. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtido, se inscreva no canal agora, ative as notificações porque tem vídeo de segunda a sexta e sempre goste de baixar a média inscrita aqui no canal que ganha o presente é você. Então é isso, nos siga nas redes sociais, tenha juiz, até o próximo vídeo. Abraços.